Fala aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Sociologia do Pré-Enem 2022. Na aula de hoje vamos estudar o Max Weber e a Teoria da Ação Social. Então vamos lá, partiu passar Enem 2022, certo? Use a bus das aulas do Pré-Enem para você tirar uma boa nota na prova do Enem, que acontece nos dias 13 e 20 de novembro deste ano. Eu sou o professor Cleânio, uso uma jaqueta e uma calça jeans, uma camiseta magenta, tenho olhos e cabelos castanhos. Aqui no estúdio eu me utilizo de um quadro branco, onde são exibidos os slides. Comigo também aqui está no estúdio o pessoal técnico da TVE e as meninas das Libras. Ok? Então vamos lá para a nossa aula de Sociologia, essa aula é preparada por mim e também pelo professor Jair São Paulo, Max Weber e a Teoria da Ação Social. Olha só, para nós ir problematizando nossa aula, até que ponto as nossas escolhas, como gostar de um filme, gostar de uma banda, escolha do modelo de tênis, modelo de um celular e escolha de um candidato são influenciadas pela subjetividade dos outros. Nós vamos ver que a proposta do Max Weber é a ação social. O que é essa ação social? Os indivíduos como atores, não mais os fatos sociais do Durkheim, aqueles elementos em que a sociedade determinava as ações dos indivíduos, mas agora os indivíduos são atores. Então, em nossas escolhas, as nossas escolhas são tomadas a partir de que razões, a partir de que pressupostos, certo? Então vamos tentar entender durante essa aula um pouco sobre isso. O nosso amigo Max Weber, que está a foto dele cisudamente, ele é alemão. Ele vem da Alemanha, ele tem uma educação protestante muito rígida, ele faz estudos jurídicos, ele faz doutorado em estudos jurídicos, e depois ele parte para o campo da sociologia. O pai dele era uma pessoa também de posses, que pôde lhe fornecer condições para estudar, mas isso incomodou muito ele, porque dentro da ótica protestante, ele se sentia muito mal nesse ócio, ele se sentia muito mal alguém que o sustentasse. Ele é professor universitário, ele tem problemas de relacionamento com o seu pai, quando o seu pai morre, ele entra em profunda depressão, ele abandona a universidade, viaja por vários países, Inglaterra, Estados Unidos principalmente, e também a Itália, países que vão influenciar ele para escrever depois o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nesse período que ele fica fora da universidade, devido a sua rígida educação, ele se sentia muito culpado em viver de uma pensão. E ele volta para a universidade com poucas aulas, e é o período que ele consegue escrever muito, ele é muito produtivo na escrita nesse período, então ele retoma a sua atividade produtiva, com o número reduzido de aula, mas ele escreve muito nessa segunda volta à universidade. Ele morre de pneumonia aos 56 anos, e a maioria dos seus inscritos foram organizados após sua morte por sua mulher, que inclusive ele só se casa após ter conseguido um emprego fixo. ele se culparia muito, ele não aceitaria se a mulher tivesse o ajudado economicamente. Olha só, nós temos aqui, a gente viu os outros dois pensadores, que é bom lembrar, o Max Weber faz parte desses três grandes pensadores da sociologia, que é o Auguste Conte, o Émile Durkheim e o Max Weber. O pensamento francês e inglês, a França e a Inglaterra, já estavam mais resolvidas. Já havia ocorrido a Revolução Francesa, a Revolução Industrial Inglesa. Então, esses países, eles já estavam expandindo seus comércios, expandindo as suas ideias, ao ponto que a Alemanha, do qual o Weber faz parte, ela está se constituindo, o Max Weber faz parte da Constituição da Alemanha, da unificação da Alemanha pelo Bismarck. Ele faz parte dessa campanha de unificação pela Alemanha. Então, a preocupação do Max Weber é como acontece essa ação social dentro da própria Alemanha. Então, o Max Weber não está preocupado, como o Durkheim ou o Conte, com as demais sociedades. O Max Weber centra a sua pesquisa no próprio pensamento alemão. Como eu falei antes, ele tem uma herança puritana, uma herança protestante puritana, que cobra muito do trabalho, cobra muito da ocupação e condena jogos de azar e ócio. O Weber vai se distinguir, vai se opor ao pensamento do Emily Durkheim. O que Durkheim propõe? O Durkheim faz uma análise dos fatos sociais que são comuns em todas as sociedades. E esses fatos sociais são os fatos que regem a ação dos indivíduos. O Max Weber vai dizer que não, ele vai dar importância para o indivíduo, o indivíduo é ator. E aí ele faz algumas categorias, que são várias ações, ele põe isso em algumas categorias que nós vamos ver, para entender como as pessoas agem em sociedade. Mas isso aqui é importante levar em conta. A sua formação subjetiva, ou seja, ele está num momento, a Alemanha está num momento diferente do que ocorre na França e na Inglaterra. A teoria da ação social e o pensamento do Weber tem muita influência do Kant. O que o nosso amigo Immanuel Kant propõe? Ele faz parte dos idealistas alemães, dos românticos alemães. O que o Kant propõe? O Kant propõe uma revolução no conhecimento que nós vamos ver nas aulas de filosofia. Mas o Kant propõe que o ser humano não é possível abranger todo o conhecimento como o Durkheim propõe. O Kant propõe que o ser humano, e aí ele põe em juízo, ele põe em suspensão o conhecimento, o Kant no livro sobre a teoria do conhecimento, em que ele questiona até onde o ser humano pode chegar ao conhecimento. E aí, se nós não podemos abarcar o conhecimento como um todo, o Weber parte, então, do conhecimento individual. Então, são infinitas possibilidades de conhecimento. Como o Durkheim propõe que era possível, o ser humano já estava apto a chegar ao conhecimento, é bem oposto do que o Kant propõe, do que o Weber propõe. Então, a ação do Weber é que os indivíduos, o conhecimento, a pesquisa ou a ação social, parte dos indivíduos. E isso, então, lhe abre infinitas possibilidades de pesquisa, de conhecimento e de ação. Nesse ponto, ele se opõe muito à teoria do Durkheim. E também a questão do positivismo. Ele não aceita os estágios positivistas, o estágio metafísico, teológico, filosófico, e depois, por último, o estágio científico. Ele não vê dessa forma, ele vê a sociedade como em constante movimento, e esses movimentos não são tão retilíneos, tão organizados como era proposto por Augusto Conte. Então, ele vê a ação social, os indivíduos como atores, e esses atores agem de acordo com essas categorias que nós vamos ver agora. Que são essas três categorias que, na verdade, se transformam em quatro. Então, de que forma as pessoas agem na sociedade e em suas vidas? Através da ação tradicional, ação afetiva e da ação racional. Aqui tem uma charge, o que é a ação social? Quando o indivíduo age com base em uma expectativa da sociedade. Nós também agimos, nossas ações, elas esperam uma aprovação da sociedade. Essas normas, as normas, elas nos conduzem a aprovações positivas. As nossas ações, dificilmente nós esperamos uma ação negativa, mas sim uma ação positiva. Então, o indivíduo, o ator social, age na sociedade, esperando que a sociedade aprove a sua atitude. Então, vamos lá para as ações definidas como categorias. Como são muitas ações, o Weber definiu em algumas categorias, para melhor entender. Olha só, ação social racional com relação a fins. O que é uma ação racional? Ação racional é uma ação pensada, uma ação organizada. Nós ouvimos muito falar isso, aquela ação existe uma racionalidade. Portanto, falar bem ou falar mal da educação não é por acaso. Isso existe uma racionalidade que pretende chegar a algum fim. Então, a ação social racional, ela pretende chegar a um fim, a um resultado. Por exemplo, o trabalho. O trabalho tem o seu fim, que é chegar a, enfim, o resultado do seu, receber o seu salário, enfim, o seu dinheiro, como você consegue da sua forma o seu rendimento. Então, tem um fim. Então, a ação racional, ela é pensada, ela é organizada para se chegar a um fim. Então, portanto, quando nós vimos alguns discursos, algumas narrativas que a gente acha que é um pouco estranha, fique atento se atrás dessas narrativas ou dentro dessas narrativas não tem uma racionalidade, não quer se chegar a algum fim. Quando se elogia ou se critica algo, dentro disso tem uma racionalidade. A ação social racional por valores também é pensada. Então, a ação racional é algo pensado por valores também, que levam o benefício da sociedade para que tenha esse reconhecimento social. Por exemplo, não furar uma fila, ceder a vaga para um idoso, encontrar algo na rua e devolver. São atitudes morais, atitudes éticas. Mas eu penso, quando eu vejo um idoso, uma situação que eu posso ajudar, moralmente favorecer essa situação, eu uso a razão. Então, é uma ação pensada. Então, nós agimos racionalmente, a ação racional, quando nós pensamos, quando nós organizamos, há uma racionalidade naquela ação que ela resulta em algum fim. Aqui, esta imagem, eu trago um grupo de estudantes, é uma ação racional, ou seja, esse estudo vai levar a algum fim, que é ser aprovação no vestibular, no concurso. Ou mesmo que você, que está se preparando para o Enem, é uma ação racional, você tem algo pensado, para que você possa ser aprovado e vai ser aprovado, tenha certeza disso. Ação afetiva, é aquela que nós agimos por impulso, por paixões, e aqui pode entrar raiva, uma série de emoções, mas que entram as emoções. Quando nós adquirimos algo, nós podemos adquirir um tênis, por exemplo, um instrumento musical, nós podemos adquirir esse tênis pela razão, por exemplo, iremos comprar um tênis já destinado a determinado esporte, eu vou usar a razão. Ou eu vou comprar um tênis afetado pela paixão, gostei do tênis, independente do preço, e vai comprar o tênis. Então, dessa forma, é uma ação afetiva. Somos impulsionados por pulsões, sem levar muito em conta os fins. Tem um fim, mas o fim não interessa tanto, como, por exemplo, aqui, nos encontrar com amigos. Tem um fim, nós vamos nos divertir, vamos conversar, vamos aprender, mas não há um fim tão racional, tão pensado, como é o caso do trabalho, do estudo, do nosso dia a dia. Então, olha, são sentimentos do agente em relação ao outro. Somos afetados, e nós somos muito paixão. A filosofia, a sociologia, se utiliza de muitos elementos racionais, mas nós somos também compostos de muitos sentimentos passionais, tanto para o bem, quanto para o mal, para o não bem. E a ação tradicional, o ator age impulsionado por ações, por hábitos arraigados. Nós podemos trazer aqui no Rio Grande do Sul, churrasco, o fandango, os rodeios, são hábitos arraigados, como diversos hábitos em todo o Brasil, a festa de São João, enfim, o Brasil todo tem esses hábitos arraigados. Nós agimos essa ação tradicional, nós agimos de forma tradicional. E aqui nós podemos também fazer uma análise da como a nossa sociedade foi construída para nós compreendermos algumas atitudes, por exemplo, nós temos visto principalmente no futebol, atitudes racistas, atitudes patriarcais. Por quê? Porque tradicionalmente o Brasil se constituiu numa sociedade patriarcal, escravocrata. Então, muitas ações nós compreendemos, não se justifica, não se justifica, devemos aboli-las, mas compreendemos muito em função de uma ação tradicional que essas pessoas agem, de uma formação tradicional que é questionável. Então, olha, então os hábitos tradicionais, a ação tradicional vem de hábitos arraigados, costumes que fazem parte da sociedade, como, por exemplo, aqui, a família, casamento, são hábitos tradicionais, hábitos arraigados em nossa sociedade. Mas como tem muitos hábitos positivos que a sociedade também nos proporciona. Então, para Max Weber, são essas três ações, e a ação racional, então, se divide em duas, são as quais o ser humano, o ator social age através da ação racional, a ação afetiva e a ação tradicional. Certo? Seguindo nossa aula, olha só, também tem as normas sociais. Para Durkheim, esses fatos sociais agiam como normas para os indivíduos. E agora, para Weber, que o indivíduo é o ator social, então, essas normas estão relacionadas às relações sociais, à aprovação do indivíduo, à aprovação da sociedade. Então, essas normas, para serem aceitas, elas levam muito em conta a aceitação dos demais. Sempre levando em conta a questão da sociedade. O bem viver da sociedade, a sociedade deve ser, sempre está sendo reconstruída para o melhor viver de todos. Turma, outra coisa que o Weber traz, a questão da racionalidade e as formas de dominação social. Ele traz, ele estuda muito a questão do capitalismo e da religião. Aqui, no sentido do capitalismo, ele estuda o capitalismo como uma racionalidade e que, de certa forma, atropela a religião, atropela a moral, a ética. Essa questão também vai ser discutida depois aqui, mais tarde, por Habermas, através da razão instrumental. Então, ele faz alguns questionamentos no capitalismo como essa racionalidade pensada, essa racionalidade pensada com apenas no lucro e exclui as demais ações. E as formas de dominação é na questão política. Ele também discute sobre política. Por que as pessoas são dominadas? O que leva as pessoas a se deixarem serem dominadas? Ele levanta três hipóteses. Através da ação tradicional, patriarcalismo, exemplo da família. Os pais têm essa ação patriarcal e dominam toda a família. Também através da ação legal, da obrigação legal, através da lei, somos obrigados a seguir a legalidade, a seguir certas diretrizes. E também através da orientação carismática ou da dominação carismática, que é através do convencimento ideológico. As pessoas se deixam levadas pelo convencimento ideológico, poder de mobilizar muitas pessoas. No Brasil, nós temos o caso, por exemplo, do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, no Brasil, foi um grande líder carismático. Ele mobilizava multidões. Nós temos exemplos do Brasil, no mundo também, como Mussolini, Hitler, líderes carismáticos, que, no caso do Mussolini e o Hitler, levaram para um fim catastrófico. Mas, sem dúvida, eles tinham esse poder, esse carisma de mobilizar as pessoas, que o Weber, então, atribuiu isso como formas de dominação. Então, para o Weber, ele também faz essas categorias, a dominação, então, ocorre por tradicional, de forma carismática e de forma legal. Aqui eu trago uma tirinha. O que tem nesse recorte do jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. De valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não. Dos que servem para alguma coisa. Aí ele está questionando, então, o ator social, como ele age, como ele produz as suas ações, que valores ele se utiliza para fazer as suas ações. Outra questão de que o Weber se ocupa muito é sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. O Max Weber começa a observar que algumas nações se desenvolvem mais que as outras. E ele busca entender o que tem atrás disso. E aí ele vai compreender que em algumas nações há um espírito, há uma disciplina para o trabalho maior que as demais. E ele chega à conclusão que é através da religião protestante, por isso a ética protestante, e também através do calvinismo. É esse livro aqui que ele escreve, é esse livro que ele está, que fala sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, em que ele aborda essa temática. O que ele vai concluindo nesse livro? O que é nessa pesquisa dele? Que esses países mais capitalistas, como, por exemplo, em que o capitalismo está se desenvolvendo mais, como, por exemplo, a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, têm fortemente no etos da pessoa, no etos da sua formação, seja no trabalho, seja em casa, a dedicação ao trabalho, a não perder tempo. Tempo é dinheiro. Essas pessoas estão muito voltadas ao trabalho. Essas famílias colocam seus filhos em escolas técnicas e não em escolas humanistas. Então, ele conclui que esse viés está por trás desse viés, esse impulso capitalista é impulsionado pela religião protestante, especialmente pelo calvinismo. Os calvinistas têm esse viés de que o sucesso no trabalho é uma indicação de salvação, a chamada predestinação. Você seria salvo se tivesse sucesso no seu trabalho. E, portanto, deve-se eliminar o ócio, os prazeres, o vício, os jogos de azar. Então, portanto, aí está um outro ramo, um outro questionamento, enfim, estudo do Max Weber. Ok? Então, vamos a uma indicação aqui de filme. Esse filme é central do Brasil. Você vai entender várias ações sociais de 1998, um filme muito premiado. Eu deixo aqui para você ler também a sinopse do filme, que vale a pena assistir, ou reassistir esse filme, que trata das ações sociais desses vários elementos envolvidos no filme. Fechando nossa aula, a questão número um. Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acredita que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. E isso, lembra? Durkheim, nas estruturas. Max Weber, nos indivíduos. Então, olha só, de acordo com Weber, as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. No indivíduo, o conflito de classes, não, isso vem com Marx depois, as estruturas existentes externamente ou independente dos indivíduos, isso é Durkheim, os fatores econômicos são os mais importantes, também isso depois com Marx. Então, são as ideias, os valores, as crenças no indivíduo que ocasionam as transformações sociais. Outra questão, em artigo intitulado Clientelismo ainda domina a política no interior do Brasil, da BBC de 2002, o jornalista Paulo Cabral desenha o painel de parte da política nacional. Ele destaca que em comício de uma certa deputada, um grande churrasco foi oferecido para os eleitores de uma vila. Sob um sol escaldante, um caminhão de som tocava o jingle, forró da candidata, a todo volume, a população sentia o cheiro da carne sendo assada, trancada dentro de uma casa. Comida, só quando chegasse a candidata, a relação descrita entre os eleitores e a candidata aproximasse na matriz teórica weberiana de um tipo puro de relação de dominação, uma vez que inscrever-se como relação de poder em que a candidata aproveita-se de uma probabilidade de impor sua vontade, não, legitimidade, não é a lei, estabelece retirando, estabelece-se retirando das relações os elementos não racionais, isto é, é um evidente processo de desencantamento do mundo, também não, sua natureza remonta a uma tradição inimaginavelmente antiga e conduz a orientação, a ação habitual do eleitor para o conformismo, através da ação tradicional. e expõe características típicas das formas carismáticas, também não, então aí está a alternativa correta, é a letra C. Finalizando a aula, o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível, uma frase do Max Weber. Eu deixo aquele nosso problema de início para você continuar questionando, afinal, os seus gostos, de que forma você age, você é ator, a sua ação social é baseada nessas categorias racional, afetiva, tradicional, pense sobre isso e responde para ti mesmo, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, espero que você tenha entendido ou começado a entender o Max Weber e nos vemos na próxima aula. Transcrição e Legendas